Sabe o que faltou? A letra é. Faz assim, ó. Faz o I aqui embaixo dessa bolinha. E usa esse pauzinho e faz o E. Puxa as perninhas aqui, ó. Nesse pauzinho aqui. Faz três perninhas. Pra fazer o E. Vamos? Isso aí. Isso. Isso. Agora faz aqui o I. Já tem até bolinha, viu? Aham, olha pra cá. Olha pra cá. Uhul. Uhul.